O Plano Nacional da Educação Olá, o Pleno do Fórum Nacional da Educação quer convidar você para colocar a educação em debate em todo o Brasil. Queremos convidar cada um e cada uma para participar da Semana de Ação Mundial em Defesa e Promoção da Educação Pública. Venha para a SAM, você e todos os seus amigos, de 21 a 27 de junho de 2015. Vamos colocar o Plano Nacional da Educação em debate. Vamos lutar pela sua implementação para que, de fato, a educação em nosso Brasil mude nos próximos 10 anos. Venha para a SAM, 21 a 27 de junho de 2015. Contamos com você. O Plano Nacional da Educação Pública